Como enviar um áudio de audição única. O que é isso, pessoal? Um tempo atrás, o WhatsApp lançou uma novidade que era o quê? Você poderia mandar uma imagem ou um vídeo de visualização única. O que isso significa? Significa que você vai receber a... Como é que fala? Você vai receber a imagem, você vai poder ver apenas uma vez e ela vai sumir. Tá? Servia pra imagem, servia pra vídeo e agora serve pra áudio. Então, vamos supor que você quer contar um segredo pra alguém. Você vai falar assim, olha... Adelaide, olha só, não conta isso aqui pra ninguém. Tal, 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 tal. Aí você manda aquele áudio. A Adelaide, ela vai ouvir aquilo dali e se ela quisesse, de maneira errada, né? Mandar aquilo dali pra outras pessoas, ela não conseguiria. Porque só dá pra ouvir uma única vez. Por isso eu chamei de áudios de uma audição única. Vou abrir o meu WhatsApp. E aí, pra facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a conversa comigo mesmo. Tá? Só pra simplificar. Abri aqui a conversa comigo mesmo. Como que você pode mandar áudio? Você pode tocar o dedo aqui, segurar e enviar o seu áudio. Assim, olha. Toquei. Vou falando, 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 falando. Quando eu não quero mais falar, eu tiro o meu dedo da tela. E aí, o áudio é enviado. Dessa maneira, não tem como enviar um áudio de audição única. Tá? Dessa forma aqui, a pessoa vai ouvir quantas vezes quiser e eu não consigo fazer nada diferente. Porém, se eu toco o meu dedo no microfone e arrasto o meu dedo pra cima, aí eu tenho essa outra opção. Ó, toquei no microfone, arrastei pra cima, soltei o dedo da tela. Quando eu faço isso, observa que ele tá gravando o meu áudio. Tudo que eu tô falando aqui, ele tá gravando. E olha, eu nem preciso segurar o celular. Coloquei o celular na mesa e tudo que eu tô falando, ele tá gravando. Se eu vier aqui agora e tocar nesse avião, ele vai enviar o meu áudio normalmente, igual esse anterior. Onde a pessoa que recebeu pode ouvir o áudio quantas vezes quiser. Porém, tá vendo que tem o número 1 aqui? É uma bolinha com o número 1. Se eu toco nessa bolinha, ele ativa, olha, mensagem de voz definida, olha, deixa eu ler. Definida como visualização única. E aí, depois de marcar o 1, ficou azul, eu toco pra enviar. Tá vendo como que ela fica? Ela fica assim, olha. Ela fica diferente dessa outra aqui. Por que isso? Porque a pessoa que vai receber vai conseguir ouvir uma única vez. Quer ver só um exemplo? Eu vou mandar um áudio pra mim aqui. Do meu outro celular pra vocês verem como que fica. Oi, tudo bom? Tô mandando aqui um áudio de visualização única. É estranho falar que vai visualizar o áudio, né? Por isso que eu chamei de audição única, porque a gente vai escutar. Mas o WhatsApp chama de visualização única. Enviei esse áudio. E aí eu recebi ele aqui, olha. Tá vendo aqui? Mensagem de voz recebida. Tá vendo como é que ele vem? Olha só como é que ele é diferente. E aí eu vou tocar pra ouvir. Vou tocar pra ouvir. Ele não vai reproduzir pra vocês, porque eu tô compartilhando aqui. Ó. E pronto. Ele já saiu. Foi tão rapidinho. Deixa eu colocar de novo, olha. Oi, oi, oi. Testando, mandando um áudio de visualização única. Chegou. Toco pra ouvir. Ele tá reproduzindo o meu áudio. Mostra essa tela. Como se ele estivesse reproduzindo. E aí, depois, ele não vai mais deixar eu ouvir. Tá jóia? Depois que eu ouvir a primeira vez, vai ficar assim. Mensagem aberta. Ou seja, como se eu já tivesse ouvido. E se eu mandar desse celular pro outro, olha só. Oi, aqui é o Vinícius. Tô mandando esse áudio de visualização única como teste. Toquei no número 1 pra marcar. Toco no aviãozinho pra enviar. E aí eu pego meu outro celular. E toco pra reproduzir. Agora, como eu não tô compartilhando tela, desse outro celular eu consigo ouvir. Oi, aqui é o Vinícius. Tô mandando esse áudio de visualização única como teste. Toquei no número 1 pra marcar. Pronto. Ouvir. Se eu saio, se eu volto pra tela de conversas, eu não consigo mais ouvir esse áudio. E aí, olha, eu mostro até meu celular pra vocês como é que fica. Olha só. Deixa a câmera carregar. Ó, aqui embaixo tá mensagem aberta. Não sei se tá nítido pra vocês, mas tá escrito mensagem aberta. Ou seja, ouvir uma vez já era. Não dá pra ouvir novamente. Beleza?